Boa noite, pessoal do YouTube. Mais uma vez estou no vídeo histórico de Jacarezinho. Esse vídeo histórico é o nome da quinta arte. A quinta arte é o cinema. É uma das melhores coisas que aconteceu comigo em Jacarezinho. Eu estudava no Colégio no Curso Plinário de São Pedro e eu vivi esse fato histórico. Aconteceu comigo. Quando, na época de 1900, eu tinha mais ou menos 14 para 13 anos. Eu estudava naquele colégio e naquela época a gente falava gasear a alma. Era um mistério ali. E Jacarezinho ia ser presenteado com o filme Pão de Açúcar. Outros falam em estante logo. Eu estive em Loco, em Loco, num local onde foi filmado esse filme, sabe? Ali na rua José Pavan com a rua Pernambuco, ali onde morava a família Espiasse. Ali do lado também tinha a família Conte. E ali estavam todos os equipamentos do filme que ia sair. Então estava aquela parafernália de mangueira, sabe? Por todos os lados. Antigamente aquela rua ali não era asfaltada, era uma estrada de chão. E eu, garoto de 13, 14 anos, queria sair no filme, sabe? Todo moleque, criança, queria aparecer no filme, esse filme Pão de Açúcar. E estava lotado ali de gente, sabe? Naquele pedaço da rua José Pavan e com a rua Pernambuco. Ali, aqueles equipamentos todos, sabe? Tinha ali um caminhão. Apareciam esses caminhões com bicho, sabe? Tudo preto, toda aquela fumaça preta. Do lado ali, eu vi logo esses equipamentos. E eu queria sair no filme, sabe? Moleque, né? Cheguei a engasear a aula do José Pavan e assistiu o filme. Nunca me esqueço. Aí eu entrei ali, né? Ali tinha um barzinho que chamava o bar, o barzinho do seu Manuel Estevam. Era um espanhol, sabe? Um sotaque espanhol, castelhano. Esse Manuel Estevam. A mulher era chamada Dona Madalena. A Dona Madalena era a mãe de um amigo do meu irmão, sabe? Ele trabalhava na Cotânia, chamava Tânio. E eu entrei ali, naquele barzinho ali, sabe? E ali eu encontrei um elíquido de artistas. Todos dentro desse barzinho do seu Manuel Estevam. Ele vendia cerveja, vinho, sabe? E o meu pai era um assíduo. Um assíduo que comprava nesse bar. Ele ia do lado ali. Ele sempre ia tomar as suas pinguinhas dele e tomar cerveja e vinho. E olha, parece coisas que iam acontecer comigo. Eu vi em presença, em minha presença, todo o elenco do filme Pão de Açúcar. Ali estava Odete Lara. Ali estava... Odete já estava... Podia estar a Ronda Fleming do lado. Todos aí. Quer dizer, Carlos Albert. Toda a equipe. Mas o que eu mais tutei ali no momento, no meu olhar, foi a Nick Mavio. Um artista francesa. Ela bem não era nascida na França. Ela era nascida naquelas ilhas ali do Pacífico, do centro Pacífico ali. Do lado ali do Chile, perto do Chile ali tem a Ilha da Páscoa. Do lado ali tem umas colônias francesas. Eu fiquei encantado com a beleza da Nick Mavio. É uma mulata de olhos verdes misturada com, assim, com europeus. Aquela parte ali dessas ilhas do Tahiti. Ali é uma ilha... Essa ilha ali tem... É uma ilha africana misturada com um africano. Essa ilha, essa ilha do Tahiti. Era uma possessão francesa. Ela ficou olhando pra mim, essa artista. E a gente, moleque, de 13, 14 anos. Mulher daquela linda amiga. Olhando pra mim. Sabe que o moleque... Olhando uma mulher madura. Eu fiquei... Eu acho que fiquei maravilhado com a beleza dela, da Nick Mavio. Sabe que se toca na gente, moleque, de 13, 14 anos. Eu conheci logo essa artista. Essa artista francesa, Nick Mavio, né? Francesa por... Sempre que ela falava em francês, né? Mas ela nascida naquelas ilhas da colônia francesa do Tahiti. Encantada. Linda falando. Sentada numa cadeira de palha. Trançada. Mexendo-se. Tocando nos cabelos. A tábua de trança. Com uma roupa. Tudo em chica, sabe? Em traje, assim. Caipira. Foi numa época dessa de... Juro, juro. Juro, juro. Que esse filme foi feito. E essa produção, tudo. Eu fiquei encantado. Até olhando pra ela. Sabe. Fiquei mais nela. Falando francês. Fiquei encantado com a beleza dela. E esse filme... Esse filme projetou Jacarezinho num cenário mundial. Num cenário tanto fora, né? Pão de Açúcar. Inclusive, meu pai fez uma ponta nesse filme. Meu pai, Antônio Galdino da Costa, fez uma ponta no filme, né? Os artistas pagaram ali também. Eles pagaram 500 contos de rei naquela época pro meu pai. Fazer uma cena de comédia naquelas... Tinha umas casinhas, assim, de vitória, né? Casinhas tudo de madeira. Meu pai saiu mexendo com as roupas, assim, na calça, sabe? Mas o meu pai, eu não vi ele no filme, no filme Pão de Açúcar. Não vi. Não sei. Foi feita uma produção antes, antes da filmagem. Acho que saiu um documentário do filme. Que eu procurei e fui atrás de fatos históricos. Não consegui. Esse filme começou aqui. na Vila São Pedro, no Lá Pariremo. E começou o filme lá na Fazenda Califórnia. Onde ali, Roçano Brazzi, Ronda Fleming, Ronda Fleming, Ronda Fleming, Aniquimável. E ali apareciam as pessoas de Jacarezinho, Dona Ione. Dona Ione é mulher. Mulher do Major Geraldo Mendes, grande Geraldo. Mulher da Féber. Mulher da Féber. Mulher da Féber. Foi pra Sinha, na Itália. Daí tinha também a Zelika Tossi. A Zelika Tossi. Ela trabalhava na camareireira. Mexia, né? Ali na parte de arrumar, fazer arrumar os quartos. Elas e a Dona Ione. A professora Cássia Rocha. Eu falei, ei professora Cássia. É professora da Faculdade de Filosofia. Grande Mestre. Foi professora minha de História Antiga. Eu tenho um grande abraço por ela. Uma pressão. Essas pessoas são de Jacarezinho. Trabalhou nas filmagens. Pão de Açúcar. Não tem jeito de não falar delas, né? Então, essas pessoas de Jacarezinho. Fez parte, né? Não tem jeito de você não falar delas. É um filme bonito, né? É um romance que sai ali na Fazenda Califórnia. Entre Roussano Braze, Ronda Fleming, Nick Mabry. E tinha William Hitchfield. É outro ator que trabalhou também. Trabalhou. Era um triângulo amoroso na Fazenda Califórnia. Muito lindo, né? Eles brilham assim uma champanhe. E ali tem todos os trabalhadores trabalhando num café, puxando o café, sabe? É lindo. Esse filme é muito bonito. Então, ali começa essa filmagem. Parece a piscina. Os moradores, as pessoas operaram e trabalharam nesse filme também. É um filme épico, sabe? Que marcou o Jacarezinho. Jacarezinho no cenário mundial. Não só no tudo, né? Em todas... Em todo o Norte Velho do Paraná. Um filme da direção do produtor Herbert Richards. É... É... Da... Da produção do cinema, né? Que marcou, sabe? Marcou então esse filme. E marcou eu também, sabe? Como a gente era um garoto, né? De 13, 14 anos. Não tem jeito de você não falar. E a gente conheceu essa artista. Essa Nick Marvel. Me tocou. Porque eu fui olhando pra ela. Muito bonita. Morena, uma mulata. Linda, linda, sabe? Trança, né? E... E... Me tocou esse filme, sabe? Me tocou. E meu pai fez um apontamento de filme, né? Meu pai, São Antônio Galdino Costa, que tem nome de rua aqui na Mila São Pedro. Que o meu pai também fez parte. Mas eu fui atrás de pessoas, assim... Pessoas, né? Que pra mim consegui atrás de fatos históricos. Muitas dizem por as pessoas, né? Que eu fui atrás também do nosso saudoso, que fez uma falta. Doutor Celso Antônio Rossi. Que gostava de entrar nesse filme. Que eu amei. Em memória a ele também. Eu fui atrás de fatos históricos. Ele disse pra mim que muitas coisas do filme... Se queimou lá na... Lá no Rio de Janeiro. Na Cinemateca do Rio. Que pegou fogo lá. Então, eu disse que muita cena foi cortada. Esse filme, Paulo Guiaçuca. Não achei. Não sei se o meu pai fez esse documentário antes do filme. Que muita cena foi queimada. Na Cinemateca do Rio. Mas é um filme, sim, que deixou... Olha... Extraordinário. Você vê a produção. O Elenco. O Honda Flame. Aquela beleza, né? Contracenando com... Contracenando com o Rosano Brazi. O Rosano Brazi é esse artista americano. Um filme de nacionalidade também italiana. Brazi, Brazi. Queria que tem dois exemplos. Então, ele tem sangue italiana, ao mesmo tempo americano. E com esse outro artista, né? O William Hitchfield também. Contracenou. Esse filme foi um espetáculo de filme. Ele não tem jeito de você não fazer, ao mesmo tempo, uma homenagem. Tanto Jacarezinho, seus 122 anos. Que agora é Jacarezinho 2 de abril. Faz 122 anos. E, ao mesmo tempo, em memória também do nosso saudoso, doutor Celso Antônio Rossi. Rossi. É um homem que gostava de Jacarezinho. Ele tinha muita coisa histórica. Eu sempre estava indo no escritório dele. Catar alguma coisa histórica sobre a cidade. A gente faz, assim, uma homenagem ao doutor Celso Antônio Rossi. Ele guardava tudo. E a gente, como trabalha em biblioteca, sabe? Então, eu guardava muita coisa histórica sobre a cidade. Eu sempre estava com ele. Ele e o Geraldo Silva também. Outro. Que a gente não deixa de falar, doutor Geraldo Silva. Era outra pessoa também. Sempre estava conversando com ele sobre Pão de Açúcar. Onde consegui esse filme. Eu consegui o filme, mas dizem que muita coisa foi cortada do Pão de Açúcar. A gente não deve, assim, deixar de fora. Então, eu vou deixar aqui umas fotos da Honda Flame, o Cruzeiro, o Davi Nasser. O Davi Nasser é o homem que sempre escreve, né? Falando sobre os fatos históricos, sobre o cinema. E não deixo, não posso deixar de fora. Porque eu vivi o presente. E eu estava lá, nesse barzinho do seu Manoel Estevam. Esse espanhol, ali, o pai do Tani da Potan. Porque o meu pai era a Síbule. Era o barzinho ali, sabe? Todo de madeira, né? Com aquelas cadeirinhas. Bem simples. Trançada de palha, né? Eu entrei ali dentro. Três, quatorze anos entrei ali dentro. Fiquei maravilhado dessa atriz enigmável, a francesinha daqui do Pacífico. Ela nasceu aqui no Pacífico, naquelas ilhas ali do Tahiti. Que ela é uma beleza extraordinária, né? Não deixo de... Que eu conheci ela pessoalmente. Pra mim, é um... É um elogio, sabe? Pra mim, é um elogio meu mesmo. Porque eu tive essa oportunidade de conhecer ela ali dentro desse barzinho do... Seu Manoel Estevam. É um espanhol. Que já faleceu, sabe? E a gente marca na memória. Ficou gravada na minha memória. Meu, muito obrigado.